Como armazenar creme de cebola feito em casa ou comprado pronto empacotado enlatado? Pode ficar na temperatura ambiente ou tem que ficar refrigerado? Será que posso congelar para durar mais tempo? Neste vídeo, explicaremos sobre o armazenamento do creme de cebola para tentar prevenir que estrague tão rápido. Como armazenar creme de cebola? No caso do creme de cebola caseiro, ele não deve ficar mais do que duas horas na temperatura ambiente, pois as bactérias crescem no alimento rapidamente. Se onde você mora for mais do que 30 graus Celsius, evite deixar mais do que uma hora fora da geladeira. Coloque a sobra de creme de cebola caseiro em pote com tampa na geladeira. Ele irá durar até 4 dias sem ficar ruim, desde que não seja retirado da geladeira neste tempo, pois quanto mais você tira da geladeira, mais rápido ele estraga. O creme de cebola de pacote fechado pode ficar na temperatura ambiente até ser preparado, local fresco e seco como a dispensa da casa. Normalmente este produto dura uns 3 anos sem ficar ruim, podendo durar até mais do que isso. Após a data de validade estabelecida no pacote, não quer dizer que o produto está estragado, mas já começa a modificar textura, cor e sabor. Se o creme de cebola de pacote já foi aberto e preparado, ele deve ser guardado na geladeira como o creme de cebola caseiro em pote com tampa. Irá durar o mesmo tempo, uns 4 dias sem ficar ruim. Pode congelar creme de cebola? Sim, você pode congelar o creme de cebola caseiro e o creme de cebola de pacote após aberto e preparado. É só colocar o creme de cebola em recipiente hermético e deixar no freezer. Ele irá durar uns 6 meses sem ficar ruim. Para prevenir de talhar, ao aquecer e descongelar, fique mexendo sem parar. Como saber que estragou? Sempre verifique o aspecto e cheiro, notando algo estranho, cheiro esquisito ou corpo estranho. Mofo não coma, pois pode ser perigoso. Se o creme de cebola for enlatado, nunca coma se a lata estiver vazando, amassada ou enferrujada, pois pode trazer problemas para sua saúde. Tchau! Tchau!